O carrinho da Fanzi Eu quero um no meu aniversário É bem legal Uau, olhem só É um presente É tão grande Vamos ver Eu vi primeiro O presente é meu e eu que vou abrir Ninguém toca em nada Deixa que eu abro Vai sim É o meu novo carrinho É o modelo mais novo Uau, que legal Com rodinhas de borracha E adesivos aerodinâmicos nas laterais Uau Poxa, é igualzinho ao meu Ele é muito rápido? Eu diria que é o mais rápido Não, o meu é o mais rápido É um carrinho de corrida Ele faz tudo Já até imagino Já até imagino Frente Lá vou eu O meu carrinho funciona Não consigo entender O tanque está cheio de lágrimas Lala, não é legal ficar rindo da Fanzi É verdade Temos que ajudá-la Fanzi, você tem que apertar O botão vermelho É verdade Desculpe, Fanzi Mas é que eu estava gostando De ter um carrinho novo também Magic Tears Tudo bem Pode dirigir o meu carrinho E eu dirijo o seu Vai me deixar a dirigir o seu? Claro Somos amigas E dividimos as coisas Entre aqui Ah Ah E aí É Boa noite E aí Obrigado.